A Lei 13.979 de 2020, ela estabelece várias medidas de contenção ao Covid-19, né? Ela foi feita já preventivamente, baseada já em situações que aconteceram em outros países e ela prevê em relação ao trabalho, isolamento, a quarentena e até a intermediação de entrada e saída do país em relação às viagens de trabalho, seria a relação direta. Dois momentos. Primeiro, o empregador, diante de toda essa pandemia, ele tem uma obrigatoriedade dentro do ambiente de trabalho, então ele tem que adotar medidas de segurança e de contenção da proliferação da doença, álcool em gel, equipamento de proteção, evitar aglomeração, né? Evitar atividades que sejam desenvolvidas de forma coletiva em determinados ambientes. Então é uma responsabilidade do empregador cuidar do ambiente de trabalho no sentido de tornar ele o mais salutar possível. O trabalhador tem que concordar com essa modalidade. Claro que a gente está num caso de excepcionalidade, mas o ideal é que o empregador faça isso em conjunto com o trabalhador e estabeleça que ele trabalha na sua casa, desenvolvendo as atividades, disponibilizando os bens e equipamentos necessários para o desenvolvimento dessa atividade. É uma mudança da forma de trabalho, porque o teletrabalho home office, na CLT, ele está enquadrado entre os sistemas que não há controle de jornada. Então eu estou transformando aquele meu empregado que tem um controle de jornada para trabalhar em casa sem, tecnicamente, um controle de jornada. Então duas modalidades são sugeridas. Ou eu vou pedir que o meu empregado faça um controle manual das horas que ele está desenvolvendo a atividade, ou eu vou controlar por sistema. Muitas empresas trabalham com login. Nós não temos nessa medida, na Lei 13.979, nenhuma especificação de responsabilidade de pagamento. O que nós temos é uma indicação no parágrafo 3º do artigo 3º, que aquele que estiver em isolamento ou quarentena e não comparecer ao trabalho, a falta é justificada. Se a falta é justificada, ele não pode ter prejuízo da sua remuneração. A grande indagação que está se fazendo hoje é quem é que paga? É o empregador ou é o Estado? Se fazendo uma análise dos dispositivos que a gente tem hoje, a gente tem uma legislação do INSS, que é a Lei 8.213, de 91, e essa lei diz o seguinte, que os primeiros 15 dias são a cargo do empregador e os outros a cargo do Estado. Então o empregado estaria afastado e de responsabilidade do Estado. Claro que muitas convenções têm previsões nesse sentido de interrupção do contrato de trabalho e das responsabilidades. Então prevalece se houver dispositivo na norma da convenção ou ainda podem ser realizados acordos e convenções coletivas que trabalhem nessas medidas de caráter de excepcionalidade. Medida provisória publicada pelo governo federal visa combater os efeitos da pandemia de coronavírus na economia. Entre as medidas trabalhistas estão o teletrabalho, a antecipação de férias e também a concessão de férias coletivas. Essa MP vem em função do enfrentamento do Covid-19 e muda algumas questões da relação trabalhista. Destaco quatro pontos. A primeira em relação às férias individuais e coletivas, muda o prazo de comunicação, que passa a ser de cinco dias, e também um terço pode ser pago só no mês subsequente, mudando o prazo de pagamento. Também em relação ao FGTS, as competências de março, abril e maio podem ser pagas a partir de julho de 2020. Não muda o direito do empregado, mas sim o prazo de pagamento do trabalhador. Temos ainda a questão do banco de horas, que passa a ter uma modalidade diferenciada, tanto pode conter o saldo em favor do empregado ou do empregador, pontos positivos, saldo negativo e saldo positivo dentro do banco de horas. Além disso, o teletrabalho. Ele passa a ser uma liberalidade do empregador, que deve comunicar em 48 horas o empregado dessa alteração, e também se estende a estagiários e aprendizes. Fica a dica para dar uma olhada lá na MP 927.